Olá, eu sou Severino Sotero, falo aqui de Recife, aqui do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Vê só, pessoal, que visão privilegiada. Aqui, olha, o monte aqui dos Guararapes, só que essa parte aqui desse monte chama-se o Morro do Urubu. Aí, olha. Recife é show, Aeroporto Internacional dos Guararapes. Apaixonado e fanzace por Recife. Aeroporto Internacional dos Guararapes. Aeroporto Internacional dos Guararapes. Aeroporto Internacional dos Guararapes. Aeroporto Internacional dos Guararapes. E na frente o Atlântico Sul, o Aceno Atlântico, lá no fundo o mar, o mar tente, sol escaldante, e de pessoas maravilhosas, Pernambuco, Jaboatão do Juararap. O Aceno Atlântico Sul, o Aceno Atlântico, lá no fundo o mar. O Aceno Atlântico Sul, o Aceno Atlântico Sul, lá no fundo o mar. O Aceno Atlântico Sul, o Aceno Atlântico Sul, lá no fundo o mar. O Aceno Atlântico Sul, o Aceno Atlântico Sul, lá no fundo o mar. O Aceno Atlântico Sul, lá no fundo o mar. Aeroporto Internacional dos Guararapes, Recife, Pernambuco, Brasil. O Aceno Atlântico Sul, apaixonado e fanzaço por Recife. O Aceno Atlântico Sul, lá no fundo o mar. O Aceno Atlântico Sul, lá no fundo o mar. O Aceno Atlântico Sul, lá no fundo o mar. O Aceno Atlântico Sul, lá no fundo o mar. O Aceno Atlântico Sul, lá no fundo o mar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali, ó. Tá saindo. Aí, ó. Vê só. Vai decolar. Vai até lá no fundo da pista. Vai dar a volta e decolar. Vê só, pessoal. Que visão privilegiada. Aqui meu bairro, me oferece tudo isso. Do lado eu tô aqui, ó. É já botando os Guarapes. Lá do outro lado, como você tá vendo aí, o aeroporto Recife. E aí, ó. 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 Ó, já risou mais uma. Vai chegando mais um avião. E aí, ó. 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 Porto Internacional dos Guararapes, show, show de bola. Porto Internacional dos Guarapes, 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 show de bola. Mais uma decolagem, aí, ó. Porto Internacional dos Guarapes, show de bola. Porto Internacional dos Guarapes, show de bola. Olha lá no fundo o mazão de boa viagem Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Amém. 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 Apaixonado em Fanzazco Recife em Severine Sotero, Facebook Brasil. E Sotero TV2 do YouTube Brasil, do Instagram Sotero de Azevedo, Aeroporto Internacional dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. Vamos uma decolagem, olha lá. Olha aí, a gente carou hack hospitality a cidade. Agora fui fazer um negócio. Tchau, tchau.